Fala galera, dessa vez aqui é mais um vídeo pessoal Já são agora 8h19, estou gravando aqui logo E vamos mostrar este aplicativo aqui bem legal É o Waze galera O Waze é um aplicativo que todo mundo brasileiro usa É um GPS legal de trânsito de navegação Galera, eu vi boatos que o Waze É sem internet, né? Ele funciona sem internet, eu não sei não galera Eu acho ele muito bom, então vamos ver Vamos abrir essa bagagem, porque eu nunca Nunca vi, nunca abri, nunca mexi nem nada Eu estou vendo agora galera Então vamos ver aqui Já começa Já começa aqui Ó galera, carregou aqui o negócio Vamos selecionar aqui Que é pra gente selecionar O nosso país Se bem que o Brasil estava lá no começo Mas é porque tem Brasil com o Z e tem Brasil com esse Então vamos colocar Brasil Vamos Será que tem que ligar o GPS pessoal? Vamos ligar né Ó galera, tem aqui dizendo Bem-vindo ao Waze Você está agora conectando a maior comunidade de Vamos ver Onde está o meu número né 9 Não Vamos ver 9 Bem, acho que é isso Não, não Só aí Pronto Você tem certeza? Ao colocar seu número de telefone Você cria uma identificação Seguro E Exclusivo Além disso Acessa os recursos e itens Como enviar o local Pular Pular Acho que já entramos galera Ah mano Carrega aqui Toca aqui para encontrar amigos no Waze Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Coloca Pim-pim, mostrando Pim-pim Pim-pim, mostrando Pim-pim, mostrando Pim-pim Pim-pim, mostrando Pim-pim 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 Aí tá aqui ó, entrar com, aí continuar com o Júnior, ele receberá seus perfis, público, lista, aí vamos continuar, né? Pronto, acho que já deu certo, cara. É, vamos ver, casa, vamos adicionar aqui nossa casa, adicionar endereço. Bem, é, tá aqui, se não me engano, tá tudo certinho, será que tem aquele negócio aqui do mapas? Ah, olha só, estranho, ó, tem, tem tudo, ó, só a lagoa, ó, você pode ver que tem, que já tem tudo. Então, você está aqui, né, Roma, né, né, então tem tudo, na verdade, ó, e, garrafada, polícia, acidente, presos, bate-papo, radar, radar, bora botar radar, galera, semáforo, falso, não, 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 depois. É, engarrafado. Como que tá? Vamos botar aqui. Onde está? Ó, 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 falha, viu? Ah, deixa. Bem, galera, então esse foi o Waze que, que nós mostramos, olha. Ó, tem tudo, tudo certo aqui. Foi o Waze que nós conseguimos mostrar e, espero que vocês tenham gostado e, antes, ó, se inscrevam aí no canal para não perder os os próximos vídeos, galera. É nóis, tamo junto, obrigado. tchau, 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 tchau